Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero aqui manifestar a importância da decisão adotada ontem no Tribunal Superior Eleitoral de abrir uma investigação sobre os eventuais crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja investigado também no inquérito da propagação das fake news e do esquema criminoso que age no Brasil para enfraquecer a democracia, que atenta contra o Estado Democrático de Direito, que afronta a Constituição. Esse cidadão envergonha o país e cada vez que as pesquisas mostram que o seu apoio está derretendo, mais falastrão, mais violento, mais sem sentido fica o seu discurso. Bolsonaro está abaixo da Constituição. Bolsonaro não controla o processo eleitoral no Brasil. Bolsonaro sabe que será derrotado na urna. E mais do que isso, pela quantidade de crimes que envolvem ele, a sua trajetória e a sua família, Bolsonaro sabe que o seu futuro é Bangu 8. Bolsonaro não só será afastado da vida política, não só entrará para a história pela porta dos fundos, estará no lixo da história, como vai responder pelos crimes que cometeu. O genocídio durante a pandemia, as relações com a milícia e o crime organizado, os atos organizados e financiados com o dinheiro público, contra a democracia e contra a Constituição, não podem, neste momento, permitir o silêncio de ninguém. O silêncio, neste momento, é sinônimo de cumplicidade. Bolsonaro é um criminoso, deve ser tratado como um criminoso, deve responder pelos crimes que cometeu. E os seus aliados, junto com ele, responderem no momento adequado pelo malefício que ele faz para a democracia e para o povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, em alto e bom som, esta casa precisa dizer, te cala, Bolsonaro. Você envergonha este país. A democracia e a Constituição são muito maiores do que tu, Bolsonaro. Teu lugar é no lixo da história. E tu será investigado, condenado e vai pagar em Bangu 8 por todos os crimes que cometeu. Obrigado. Sr. Presidente, só quero fazer um registro. Rapidamente, eu tenho que abrir a ordem de... Quero só anunciar que participei nesta tarde, uma grande mobilização.